De janeiro a novembro de 2013, foram registradas 3.902 mortes, queda de 9,6% em comparação a 2012, quando ocorreram mais de 4.300 óbitos no trânsito. A nova lei seca endureceu a fiscalização aos motoristas, como aumento no valor da multa por embriaguez, que passou de R$ 957 para R$ 1.915. E em casos de reincidência, a cobrança é dobrada, tornou válido novos meios para provar a ingestão de álcool, como testemunhos, depoimento de policiais, testes clínicos e até mesmo vídeos. Antes da mudança, dirigir sob a influência do álcool em proporção igual ou maior a 6 decigramas por litro de sangue era considerado crime. Após a atualização, o limite se tornou apenas um dos meios para se comprovar a embriaguez e o crime passou a ser dirigir com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Mesmo com as regras mais rígidas, segundo a polícia militar, o número de pessoas presas por crime de trânsito diminuiu. E o próprio valor da multa já é um alerta para o motorista evitar o álcool quando for dirigir. R$ 2.000 por uma multa para a pessoa ter bebido é muito dinheiro, mas a pessoa pode evitar. Você não concorda comigo? É só ela não beber, ela não vai sofrer essa multa. Quanto maior a multa, maior o medo. Dá medo, sim. Tomara que todos tenham medo, né? Porque infelizmente o brasileiro só se conscientiza quando mexe no bolso dele. Então eu acho válido, sim.